E aí galera, viciada no LOL Vamos ver mais um vídeo Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando como se joga mais ou menos com o Master Yi É um herói muito roubado também, gosto muito de jogar com ele Só que assim, ele de começo é meio que lixo, entendeu? Não pode chegar muito assim mesmo e ir pra cima com tudo Porque o seu herói bate de perto, então é difícil você conseguir matar assim já de começo A não ser que você tenha um parceiro aqui na line que vocês formam uma dupla muito boa Bom pessoal, com ele eu sempre o primeiro skill Que ele vai blinkar, entendeu? Nos heróis, então ele dá dano em cada... Por exemplo, o que é um perto ali, ele blink e vai batendo Em alguns assim, tudo ao mesmo tempo, não tirando a vida dele Vamos ver aqui Um, dois, um Os itens dele na base praticamente já, os itens vão meio que feitos Não sei se você pode ver aqui, ó É só você clicar assim já aparece aqui, ó, os itens Bem, se você tem dinheiro, 700 e tal, compra isso Ou você vai comprando como vai ter dinheiro Até chegar nisso, entendeu? Porque assim vai indo E bom que você morrer Se você morrer, você não perde o seu dinheiro Já no caso do Dota, você já perde o dinheiro É mais difícil jogar o Dota É pra quem é fã, fã desse, é nesse esquema aqui, pessoal Tá mostrando mais ou menos como joga com ele Opa, né? O boneco deles, o Lucas E galera, eu tô aqui contra o Lucas É muito esportoso Bom, olha o brinco que fica ali de certo, pessoal Tá vendo, ó Eu blinquei Pode ver que deu um certo dano Pode ver que ainda é o começo, pessoal Não pode chegar ali tretando Igual esse aí, ó Que tá tentando fazer Tem que jogar meio de boa, entendeu? Até você chegar no certo level Onde você vê que consegue matar A não ser que junte os dois ao mesmo tempo Num herói só, entendeu? Eu não vou confiar muito Porque é começo Eu vou vir pra cima Ai, me acertou Caraca Olha, quase, só Consegui matar um, galera Bom, agora eu upei de novo Levo, eu upei o terceiro Olha o terceiro pra que que serve Se eu use, ele é passivo Vou brincar Bom, matei de novo Ai, pessoal Deixa eu ir matar aqui Que aí os heróis já conseguem me ver Bom Vou upar aqui Vou usar o post de live Tá vendo? Ele é passivo, pessoal E fica por um certo Fácil, não Fica por um certo tempo Você tem que clicar O terceiro skill Vou upar o primeiro outra vez É o primeiro e terceiro Pessoal De começo Agora se você quiser upar os outros Aí vai no seu jogo Primeiro você brinca O terceiro é como se Você pode ler aqui Assim, dizem que é passivo, né? Mas eu sempre clico nele E vou pra cima, entendeu? Porque dá tipo um cooldown pequeno Tipo isso, olha só Pessoal, ó Clico Bom, é isso pessoal É assim E o segundo skill Você recarrega a sua vida Entendeu? Tá recarregando a vida Mas eu não me vi se via pra agora Tá, a gente vai pra comprar a bota Lógico Tem que focar a bota Porque senão Comprar mais um post de live Foca a bota, galera Porque senão Tá perdido Não tem ninguém Deixa eu clicar aqui Tem o teletransporte Isso você pode Fale nos seus talentos Ali Nos seus feitiços Que tem ali Muito cuidado com isso Círculo da Lux Fica essas luzinhas Eu vou pra o terceiro Eu vou brincar aqui Chamar a atenção dos bonecos Lembrar pessoal De começo Você é muito fraco Cuidado Com esses bonequinhos Creeper Eles arrancam muita vida Bom Vou colar nessa agora Galera Olha Vamos Vou brincar Seguir Cache Ó Ele foi tentar Tretar do lado da torre Olha lá Foi estumado Mais um pouco Ele morre com a torre Vou botar o brinque O brinque ajuda muito A matar Pessoal Ele nunca bate No herói Embaixo da torre No herói inimigo Se não a torre Automaticamente Ela vai começar A te atacar Igual esse estúpido Olha só Se ele atacar alguém A torre vai bater nele E vai morrer Sai daí do mato Cara Vê se pode te ver Eu não posso ficar Vou usar o bot live Se você emana Isso aqui que você compra na base É grátis De começo Você clica assim Você consegue ver Os heróis Que estão ali no marco Entendeu Fiquei preso Filho da mãe Bom É sempre calmo Pessoal É calma É time Também Depende do time Bom Level 6 Level 6 Também Você fica Boé rápido Dá muito dano Pessoal Não tem como usar agora Que eu estou sem mano Mas eu só consigo aqui Juntar um certo Dinheiro Para mim Base Aí vai voltar Quase galera Vem só Aquilo é ult da Lux Não vou em base Não Vou acabar Esse estúpido Vai morrer Também Agora o que a gente vai fazer Aqui já tem a bota Aqui já tem a bota Eu quero focar isso Comprar isso Mais um post live Quero para ver Que o meu teletransporte Está no cold down O carro não serve tempo Ou seja Eu tenho que ir a pele Cadê ele Vai morrer Será que vai conseguir Sim Olha só Para que serve o ult Galera Até assim Mais ou menos Ó Viu Acabou é rápido Fica tipo assim Saindo É como se fosse Sabe A velocidade Mesmo Seu vulco Para esconder a cara Pronto É por um certo tempo Dá para fazer um estrago Quando você está lutado O Tago Só vou para o terceiro de novo O outro já está aqui Está vindo louco atrás de mim Deixa ela ver Tem que febrar Aqui tudo Vou voltar aqui o top de live Estou sem mano agora Essa torre me bate o novo Tem que sair fora Galera Tem que ficar esperto Tem que ir básico Porque se a Lux Aparece ali Ela ultra Você só vai ver Só uma luz branca Sai um tiro dela Você já era Entendeu Bom Está tentando Não para essa Eu não tenho dinheiro Então Vou tentar essa Gosto muito Dessa Essa arma também Mais um pote de live Você pode ver aqui Clicar Está mais 20 De ataque 10 De chance De acerto Crítico Me dá mais velocidade Entendeu Esse estúpido Morreu Morreu Só um Não 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 Vamos lá. Se eu for bater na torre pessoal, ative o terceiro skill, que ele te dá mais dano, entendeu, que um certo tempo. Deixa eu sair daí. Agora tá louco, tá me prendendo aqui debaixo da torre. Tentou dar um slow, ele vai vir desesperado atrás de mim. Ai, que estúpido, sai daí. Tem uns noobs também que tenta jogar de novo, galera. Tá boa foda. Tá boa foda. Tá boa foda, tá boa foda, tá boa foda. Tá boa foda, tá boa foda. Tá boa foda, tá boa foda, tá boa foda. Tá boa foda, tá boa foda, tá boa foda. Tem muito de tb, pode tentar em mid. Tem muito de tb, pode tentar. Tem muito de tb, tem um. Tem muito de tb. Oi galera Deixa esse herói ali Vou aqui embaixo Não vão mudar minhas torres Peguei alguém que está fudido na minha mão agora pessoal Está fudido Vou chegar na minha metade Nossa puta Morreu Vai chega ajuda É assim mesmo pessoal Pode ver que tem dois heróis Mais um pouquinho mais tava essa também Porque eu tava com pouca life E não tinha jeito pessoal Vai pra cima seu inútil Puta Esse gajo não sabe jogar pessoal Eu não sei Morrer Olha lá Vai pra cima seu estupido Vamos ver se ele consegue Ele não conseguiu galera Ele não conseguiu matar Bom Já tem dinheiro Ih já tem dinheiro pessoal Esse é o item mais forte Que tem que ter Tem que ir por aí Só tem aqui O outro Ele não conseguiu Vou pegar isso O outro Tem que ir por aí Tem que ir por aí Só tem aqui Tem que ir por aí Tá com aqui Tá com aqui Eu vou pegar Tô Deo Seguiu Bom, tá ligando mais uma boa, pessoal, pra estudar aqui no terceiro que veio muito pra dar Pessoal, vocês estão vendo assim, às vezes vocês acham que é fácil jogar, vendo outra pessoa jogar, mas é foda, você que tá aprendendo a jogar aí não é tão simples assim usando o port de live Bom, segundo isso que eu disse pessoal, ele faz isso, olha, começa a carregar a life, mas você não pode mexer ele, entendeu, enquanto tá fazendo aqui, vou base, vou fechar meu item, um W no herói ali, é esse item que tem aqui pessoal, agora eu quero fechar mais esse, aqui, compro isso, que é o dinheiro que dá, vamos pra cima deles agora, bom, o ele vai transportar ali e vai matar ele, vê que coisa, estúpido. Tá vendo agora como eu comprei esse item pessoal, dá um certo rádio, tá vendo, tá vendo, que é tipo um acerto crítico, também costuma dar, isso é muito bom pra ele, aumenta a sua velocidade. Lembrando também que o Jax, esse herói que tá matando bastante, ele é muito roubado, galera. é que estúpido, aqui ele vai pro caralho, deixa eu ver, tá, morreu, só viu a luz ali, galera. cara, vamos lá. Se bem que é uma coisa de tudo. É isso, acho que é muito bom. Vamos ver, galera, como é que ela tem? Ela foi tentar o timing e eu blinquei, quer dizer que ela errou o blink dela, mas seria muito foda pessoal, foda mesmo. Bom, eu tenho dinheiro que sobe ele para fechar o item. Bom, o item aqui era para a gente fechar esse. Agora eu tenho que focar muito pessoal, de armadura para mim também, não só de ataque. Agora eu tenho aqui, tem o teletransporte, você pode clicar em cima de qualquer boneco também pessoal. Você teletransporta em cima do boneco, não só em cima das coisas. Vou chamar a atenção nesses aqui. Eu fico fugindo na presença. Vai, o torre. Vai, caramba. Os caras tão nervosos que acham que roubou os kills do gajo Bom, os caras vão estar dando já GG, galera É mais ou menos isso Muitas vezes não dá pra fechar todos os itens Mas esse é o esquema Pra você conseguir já matar bastante Mastery Já fui Esquece o que eu disse, galera Eu não tenho tempo de eu tentar matar, geral Mas se eu consigo brincar ali e ultado, pessoal, isso é um fudido Agora o Jax tá aqui no mid, o Jax tá acabando com isso tudo Nos itens do Jax já tá meio que pedado Já era, bicho, ó Jax é foda Jax é foda Será que será? É foda Jax é foda Quer ver? Mais um tapa Pô, muito difícil, menino Não tem nada a pouco Também tem meus dias de vitória, né, Bussock? Dias de glória Vamos lá O que é isso? É É isso galera, você clica, bateu nele debaixo da turma A turma vai te bater Pronto, você tá fudido Ah, eu nasci logo, caralho Como eu falei, olha lá, o ult da Tá com pouca life Perto da Lux, pessoal É fatal Bom, tá tendo o item Dequeza que eu preciso Vou vender isso Tem item de começo Aqui eu vou colocar esse outro item Também é de defesa Pronto, só tem o teletransporte Tem todos aqui Só tem aqui Olha aí galera Vamos usar o vitor Vem, vem 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 Isso Se eu li Sim É Assim Só tem que me Bom, é mais ou menos isso pessoal, estamos perto já do GG Bom pessoal, esse é mais um tutorial É mais feliz, joga mais ou menos assim E é assim pessoal, gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilhe aí com os amigos E é isso pessoal, um abraço